O grande conflito deve alcançar ampla circulação, ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito. Olá meus amigos, graças a paz do Senhor Jesus que possa estar com todos vós, louvamos a Deus pelo cuidado, pela sua proteção. Mais um dia o Senhor nos concede para estarmos com vida e desfrutarmos da graça e da bênção do nosso Senhor que Ele concede cada dia aos seus filhos. É sempre um prazer poder estar aqui convosco, como de tudo, quando se trata de nós estarmos aqui para estudarmos o nosso livro, o grande conflito. Aliás, é um tema bíblico, não porque foi escrito um livro acerca do grande conflito, mas porque toda a Bíblia ela já nos retrata isso. Apenas o livro vem para nos mostrar os outros aspectos mais amplos deste grande conflito e como todos nós estamos envolvidos. Por essa razão, você não pode deixar de participar nestes estudos e também fazer algo importante que nós sempre aqui apelamos. inscrever-se se não está inscrito no nosso canal, no YouTube, partilhar, deixar o teu like, deixar o teu comentário que é muito importante porque eu preciso saber se vocês estão recebendo a mensagem de forma correta, estão a gostar e se tem alguma ideia, algo que queiram que possa ser feito para melhorar os nossos trabalhos. Por isso, é importante o teu comentário. Agora, eu quero convidar-te para aqui nós orarmos e partirmos para o nosso estudo. Amado Deus, eterno Pai, santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua bondade. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede. E queremos pedir que o teu Espírito nos conduza ao longo desse dia, em especial, agora que vamos estudar a tua palavra, que nós possamos compreender a tua vontade e o teu propósito. Fique conosco e seta-nos com a presença dos teus anjos. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amigo querido, ontem nós vimos que o Espírito Santo continua prosseguindo a sua obra aqui na terra. Não foi conseguido apenas o Espírito Santo para os discípulos, para os apóstolos, mas essa promessa percorre todo o tempo na história, até os nossos dias, ou podemos dizer, até que Cristo regresse. O nosso tema de hoje vai nos falar sobre o cumprimento da promessa. Como esta promessa se cumpriu? Em imediata relação com as cenas do grande dia de Deus, o Senhor prometeu pelo profeta Joel uma manifestação especial de seu Espírito, Joel 2, verso 28, quando o Senhor diz que e nos últimos dias eu deramarei o meu Santo Espírito sobre toda a carne, vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos por aí fora. Esta profecia recebeu cumprimento parcial no deramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste, que é chamada chuva temporão, e vimos o que o livro de Atos dos Apóstolos nos declara do que foi o êxito do Evangelho naquele período. Como será hoje, quando cair a chuva seródia, a completa porção do Espírito Santo sobre o povo de Deus? E aqui nos diz que atingirá seu pleno cumprimento, esta promessa, na manifestação da graça divina que acompanhará a obra final do Evangelho, a pregação final de preparar o povo de Deus e o mundo para a volta de Jesus, culminará com a manifestação especial daquele período de Espírito Santo. Bem, por esta razão, a grande controvérsia entre o bem e o mal crescerá em intensidade no final do tempo. Por quê? Porque como Deus vai deramar a porção dobrada, completa do seu Espírito, Satanás também procurará exercer todo o seu poder para poder levar mais pessoas a desviar o caminho. Amigos, em todas as eras, a ira de Satanás tem se manifestado contra a Igreja de Cristo. Desde o Éden, ele sempre manifestou a ira dele contra a Igreja de Cristo. E Deus tem deramado a sua graça e Espírito sobre o seu povo, a fim de habilitá-lo a permanecer em pé diante do poder do maligno. A presença do Espírito Santo nos capacita, nos habilita a combater as gostas do mal. Quando os apóstolos de Cristo deveriam apresentar o Evangelho ao mundo e registrá-lo para todas as eras futuras, foram especialmente capacitados e iluminados pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que os habilitou a escrever, a redigir tudo o que nós temos hoje como escrito na Sagrada Escritura. A medida, entretanto, que a Igreja se aproxima de sua final libertação, Satanás deverá operar com grande poder. Ele se apresentará, ou se apresenta, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Pelo menos isso que Apocalipse 12, verso 12, desafirma. E, em 2ª e 10ª, 2ª, 2ª, diz que ele operará com todo o poder e sinais e prodígio da mentira. Porque, nesse tempo final, as restrições serão removidas e Satanás terá o seu poder completo para exercer sobre aqueles que ajeitam a verdade. Por isso que nós devemos estar firmes na Palavra do Senhor. Por isso que devemos amar a verdade. Porque aqueles que amarem a verdade estarão cheios do poder do Espírito Santo e vencerão o dragão, a besta e o falso profeta. Durante 6.000 anos, esta poderosa mente, que uma vez foi a de mais elevada posição entre os anjos, tem sido aplicada inteiramente à obra de engano e ruínio. Esta poderosa mente brilhante que Deus criou, depois do pecado, depois que transgrediu mais de 6.000 anos, ele tem usado a sua mente unicamente para levar muitos aroelos. E todas as profundezas da satânica habilidade e sutileza adquiridas, toda a cruelidade desenvolvida durante esta luta de tantos séculos, serão lançadas contra o povo de Deus no grande conflito final. Por isso que estamos aqui estudando este livro, para compreendermos. Porque Deus revelou como Satanás vai agir nesses últimos dias com todo o seu poder de prodígio e mentira, como disse em 2.929, para levar muitos a um engano. Mas você não precisa ficar enganado. Por isso, o meu conselho é, acompanhe os estudos diariamente. Nós temos um ano para estudar o livro, se Deus nos conceder vida e saúde. E você poderá compreender passo a passo todas as estratégias de Satanás do passado para compreender o que ele há de fazer no futuro. Por isso, não percademos tudo. Meu querido amigo, para terminar o nosso estudo de hoje, nesse tempo de perigos, os seguidores de Cristo deverão apresentar ao mundo a advertência, quanto ao segundo advento do Senhor. Pregar o Evangelho. Levar o Evangelho porta a porta, casa a casa, pessoa a pessoa. Todas as nossas redes sociais devem estar cheias da palavra do Senhor. Não é mais tempo de nós estarmos a publicar nossas fotos, nossas férias, nossos prazeres e por aí fora. Bem, eu confesso que eu também tenho feito. Mas, meus amigos, eu quero mudar. Pelo que vocês veem no meu Facebook, por exemplo, o que tem mais é a de pregação do Evangelho. Isto é o meu propósito, é o meu compromisso, o meu comprometimento que eu tenho com o meu Deus. Por isso, cada dia eu me esforço de deixar o Evangelho do Senhor disposto para que todos possam ter o privilégio de Deus. Você deve colaborar comigo e com os outros, partilhando também na tua rede social. Diz que o povo de Deus deverá preparar-se a fim de permanecer de pé diante Dele, Dele, Deus, Dele, Jesus, em sua vinda. E isto sem mácula e irrepreensível. Segundo as de Pedro, 3,14. Meus amigos, nesse tempo, a dotação especial da divina graça e poder não serão menos necessárias à Igreja do que nos dias apetólicos. Será mais necessário hoje. É por essa razão que você e eu temos que buscar esse poder. E esse poder vem sobre nós através do estudo da Bíblia, através da oração, de jejum e também através da proclamação do Evangelho. Todos que estão envolvidos, que estão buscando toda uma forma de pregar o Evangelho, de salvar os outros, estarão cheios do poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo os guiará nesse desejo de levar salvação aos outros. Portanto, meu amigo, que Deus possa te abençoar e que Deus possa nos ajudar. Que nós possamos realmente ter esse desejo adentro de pregar o Evangelho. E aqui no nosso canal, você pode nos ajudar. Por isso que o meu apelo é, cada dia que assiste, deixe o teu like, porque quanto mais você, quando você deixa o teu like, então os vídeos terão probabilidade de ser vistos por mais pessoas. Assistir estes vídeos, estes mensagens, estes estudos e não deixar o like, não compartilhar, é a mesma coisa que você não tem prazer que o Evangelho seja pregado. Que Deus nos abençoe e vamos orar para fecharmos o nosso estudo de hoje. Oh, amado Deus, querido Salvador Jesus Cristo, obrigado, porque a tua promessa é cumprida nos nossos dias também. Ela não ficou lá nos dias após. O cumprimento da promessa é dizer ao momento do teu Espírito que vem até nós. E obrigado, porque nós temos o privilégio de recebê-lo em bolsão dobrada. Os discípulos receberam parcialmente e vejam o que eles fizeram. Oh, Senhor, dá-nos o poder, concede-nos esta graça, acima de tudo, para restaurar, renovar e moldar o nosso caráter para que possamos estar firmes e em pé diante da luta final que temos que travar. Abençoa cada pessoa que participa deste estudo e também aquele que, no seu desejo ordente, partilha com os seus familiares e seus amigos. Permita, oh Pai, que mais pessoas possam conhecer este canal, que mais pessoas possam alcançar a salvação por meio desses estudo. Damos o dia da tua paz, suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Seu prezado amigo, amanhã estaremos aqui de volta e eu espero que você esteja atento. Assim que for publicado o vídeo, sejas o primeiro a assistir e a partilhar com os seus. Até lá. Deus te abençoe. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito.